Estou voltando mais uma vez aqui no canal para mostrar essa quantidade de lixo que está aqui já faz alguns dias e provavelmente a prefeitura está esperando que a maré suba para que isso vá para a maré adentro. Não é possível demorar tanto tempo para fazer o recolhimento desse lixo todo que ficou aqui. Vamos lembrar que esse lixo aqui está aqui desde o feriadão, lá atrás, que teve três dias de feriado, foi quinta, sexta, sábado, enfim. E o lixo continua aqui. Esse local é aqui da praia da cidade Itapuá, Santa Catarina. Vamos lembrar que para quem conhece, essa paisagem e tal aqui sim, certo? Bem conhecida aqui em Itapuá, Santa Catarina. Mas, infelizmente, a prefeitura não faz a coleta do lixo nas praias aqui. Uma vez que já mostrei aqui a semana passada, esse lixo todo aqui e continua aqui no mesmo local. Olha só. Mostrei que era uma lata de lixo lá no canto, lá perto daquela ponte e tal. E continua o lixo aqui nessa extensão aqui. O que eu levo a crer que a prefeitura fica aguardando a maré subir para limpar a praia. Uma coisa que é de obrigação da prefeitura fazer isso. Tudo bem que é obrigação da população não deixar o lixo aqui e tal. Eu entendo também. Mas, já que a população deixa o lixo aqui, a prefeitura tem que fazer a parte dela. Uma vez que nós pagamos nossos impostos, pagamos taxa de lixo, mas a coleta não é feita aqui na praia. Olha só a quantidade de lixo que tem aqui na praia. E não é de hoje, já faz alguns dias que tem esse lixo aqui. Daí as pessoas vêm e ainda colaboram, deixam garrafa, plástico e tal. E todo esse lixo vai a maré adentro, no qual afeta os animais marinhos. Uma vez que eles acham que isso aqui é alimento, come plástico, come bituca de cigarro, come tudo isso. E a prefeitura precisava, com uma certa urgência, limpar isso aqui, periodicamente. Até as pessoas se conscientizar e não deixar lixo aqui na praia. Tchau, tchau, tchau.